Olhe no sistema, alguém me desconfigurou Onde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Você está saindo da minha vida E parece que vai demorar Se não souber, vou dar ao menos uma de notícia Você acha que eu sou louca, mas tudo vai se encaixar Estou aproveitando cada segundo Antes que isso aqui tenha uma tragédia Não adianta me procurar Em outros tipos, outros índios Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Não adianta me procurar Em outros tipos, outros índios Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Não adianta me procurar Você está sempre indo e vindo tudo bem Dessa vez eu já vesti minha matura E mesmo que nada funcione Eu estarei de pé De queixo erguido Depois você me ver Eu já não caça mais Eu não ficaria apenas um instante Não adianta me procurar Estou aproveitando cada segundo Antes que isso aqui Eu já morri por mais quatro vezes Mas a minha vida são três vidas pra gastar Só nos últimos cinco vezes Eu já morri por mais quatro vezes Eu já morri por mais quatro vezes Mas a minha vida são três vidas pra gastar Eu já morri por mais quatro vezes Eu já morri por mais quatro vezes Eu já morri por mais quatro vezes A despeito de naio Maripó, influente Atendido, decadente Liberdade, triste Pois a deslizante A cor do meu combate vai da morte firma Um pouco mais triste, mas isso não é forte E agora que eu encontrei Quero ver, me aguenta Só nos últimos cinco meses Dá pra morrer umas quatro vezes Ai, vale, restam três vidas pra gastar Só nos últimos cinco meses Eu já morri umas quatro vezes Ai, sabia, não tens vida pra gastar E no sistema alguém me desconfigurou Onde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Amém 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 Obrigado.